O que significa a sigla OCR no contexto de um scanner? Pois bem, pessoal, acompanha comigo. Quando a gente fala do termo OCR, isso é uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, significa reconhecedor ou reconhecimento óptico de caracteres. E, basicamente, a gente pode dizer que, quando um scanner funciona junto com um software OCR, ele é capaz de reconhecer opticamente os caracteres daquele documento e transformar isso em caracteres de texto para que o usuário possa utilizar como texto formatável, como texto editável em qualquer editor de texto. Então, imagina que eu coloco algumas páginas de um livro num determinado scanner e faço a digitalização. E ele entra em ação com o software OCR. E aí o software OCR reconhece opticamente os caracteres dessa imagem digital, transformando em texto, e agora eu posso manipular e editar esse texto como se o scanner tivesse digitado aquele texto. Isso é muito interessante e essa é a função do OCR. Por isso mesmo, aqui, voltando na questão, o significado da sigla OCR no contexto de um scanner é, de fato, o reconhecimento óptico de caracteres que nós temos ali na letra A de América, o gabarito e a resposta desta questão. No Excel, qual o resultado da fórmula? Igual conte ponto valores, abre parênteses, A1, dois pontos, B4, fecha parênteses. E ali vem a planilha de referência e as respostas possíveis. Letra A, 11, letra B, 2, letra C, 4 e a letra D, 8. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Pois bem, quando a gente fala, pessoal, da função conte ponto valores no Excel, ela é uma função que serve para contar aquelas células que não estão vazias. A conte ponto valores, ela conta se a célula tem valor numérico, se a célula tem valor textual, porque um texto é um valor, é um valor textual. Então, quer dizer que conte ponto valores só não conta as células vazias. Vem comigo aqui, quando ele diz conte ponto valores A1, dois pontos, B4, esses dois pontos indicam intervalo. É da célula A1 até a célula B4 e todas que estão entre elas nesse retângulo que eu destaquei ali em vermelho. E aí eu tenho que contar quantas células nesse intervalo não estão vazias, quer dizer que tem algum tipo de valor. Nesse caso, A1 que tem aula é valor? É, contei uma célula. Curso é valor? É, contei duas células. Três é valor? É, contei três células. Oito é valor? É, contei quatro células. Quer dizer, eu contei quatro células nesse intervalo que tem algum tipo de valor e por isso mesmo a resposta é quatro, que nós temos aqui na letra C de Canadá. Qual das seguintes opções é uma linguagem orientada a objetos? Letra A, FTP. Letra B, HTML. Letra C, JavaScript. E a letra D, NTP. Pois bem, pessoal, quando a gente fala sobre JavaScript, ela é de fato uma linguagem orientada a objetos. E é importante que a gente saiba que a programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos. E aí alguém vai me perguntar, mas que conceito é esse? Bem, aqui nessa ideia de orientado a objetos, os objetos são entidades que possuem estado, que possuem comportamento e também identidade. E aí mesmo vocês estão visualizando agora um código da linguagem JavaScript, que como eu disse, é orientada a objetos. Portanto, voltando aqui para a nossa questão, a única dessas alternativas que de fato é uma linguagem orientada a objetos é JavaScript, que nós temos na letra C de Canadá, o gabarito e a resposta da questão. Não é FTP, porque FTP é um protocolo para transferência de arquivos, HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto para criar páginas da web, e o NTP é o protocolo de tempo para as redes, para sincronizar os relógios de uma rede. Percebe que a única que de fato é linguagem orientada a objetos é C de Canadá, o JavaScript. Qual o resultado da fórmula igual SHOR? Abre parênteses 3 maior 8, ponto e vírgula 4 igual 7, ponto e vírgula 2 menor 3, fecha parênteses no Microsoft Excel. Letra A verdadeiro, letra B falso, letra C 13 e a letra D 2. Pessoal, para quem não conhece a função SHOR, ela é uma função de análise lógica, e ela só retorna verdadeiro se um número ímpar de argumentos for igual a verdadeiro. Vamos resolver isso na prática. Acompanha comigo, eu tenho igual SHOR, aí o primeiro argumento aqui diz 3 é maior que 8. 3 é maior que 8? Não, falso. Primeiro argumento deu falso. Segundo argumento diz 4 é igual a 7. Verdadeiro ou falso? Falso. 4 não é igual a 7. E o terceiro argumento aqui está dizendo 2 menor 3. 2 é menor que 3? Sim, verdadeiro. Então, pessoal, se nós temos aqui dois argumentos falsos e um verdadeiro, qual é a dica da função SHOR? Só retorna verdadeiro se o número ímpar de argumentos for igual a verdadeiro. Então, nós temos um argumento que é igual a verdadeiro, e um é ímpar. Portanto, a resposta dessa função SHOR é verdadeiro. E verdadeiro, nós encontramos na letra A de América o gabarito e a resposta desta questão. Qual o nome do botão que aparece aqui em cima no Microsoft Word? Letra A, ícones. Letra B, símbolos. Letra C, linhas. Letra D, marcadores. Pois bem, pessoal, acompanha comigo aqui no passo a passo. Quando nós entramos aqui na guia página inicial do Word, nós vamos encontrar um grupo chamado parágrafo, e nesse grupo parágrafo nós vamos encontrar esse botão, que é o primeiro botão do grupo parágrafo, que significa marcadores. Isto quer dizer que esse botão, ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo. Vamos fazer isso na prática. Observa, selecionei esse texto, vou clicar no botão marcadores, e percebe que ele marcou o início de cada parágrafo com um determinado símbolo, que inclusive o usuário, se desejar, pode alterar. Voltando aqui para a nossa questão, então ele pedia simplesmente qual é o nome desse botão dentro do Microsoft Word. Como acabamos de ver na prática, esse é o botão marcadores, que temos ali na letra D de Dinamarca, o gabarito e a resposta desta questão. Assinale a alternativa que melhor define no SQL, no contexto dos bancos de dados. Letra A, não somente relacional. Letra B, somente relacional. Letra C, somente tabelas. Letra D, não somente dados. Pois bem, pessoal, quando a gente fala de banco de dados no SQL, esse termo vem do inglês not only SQL, que traduzindo para o português seria a ideia de não somente relacional. Quer dizer, representa um conjunto de bancos de dados que não são somente bancos de dados relacionais, são muito mais que isso. Por exemplo, o Microsoft Azure e Cosmos DB é um exemplo de banco de dados no SQL. E assim tem vários outros, como o Google Cloud Bigtable, tem o Mongo DB, o Redis, o Cassandra, o HBase, o Neo4j, o Apache Coach DB e também o Hipertable. E tantos outros que existem no mercado. Portanto, aqui, pessoal, quando a gente volta para a questão, no SQL significa não somente relacional. Letra A de América, o gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima questão e bons estudos.